E aí, meus queridos, tudo beleza, tudo tranquilo, tudo top, tudo top com vocês, como é que vocês estão, meu? E aí, pessoal, hoje o vídeo vai ser top demais, que a gente vai falar daquele carinha lá, ó. É, esse carinha grandão ali, meu querido, esse cara grandão ali. Quem mais? Quem é? Quem é? É eu. Não, mentira, não sou eu, não. É o robôzão lá atrás. Tá, o cara maior ali, e tem uma sala que está fechada há muito tempo. Só que essa sala, eu acho que eu descobri o segredo. Meu querido, só pode ser isso. Mano, todo mundo gostou disso, e eu acho que pode ser, hein? Hum, quer saber do que eu estou falando? Fica ligado no canal e assiste o vídeo até o final. Então, bora que bora para o vídeo, ó. E aí, pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo, tudo bem? Então, pessoal, estou aqui para fazer um suquito aqui, né? Fazer uma encomenda aqui, para ganhar um dinheirinho, né, meu querido? E quero falar com vocês, cara, porque eu vou te falar, hein? Meu Deus, tantos vídeos aqui no canal, meu querido. E se você não é inscrito, cara, se inscreve no canal, ativa. Não perdi nenhum vídeozão aqui no canal do Gluter, porque tem muita coisa, cara. Muito conteúdo aqui para vocês. Soltei alguns vídeos aí de itens novos. É, cara, itens novos no PK-XD, cara. Fica ligado, mano. Ativa o sininho para te não perder nenhum vídeo, porque senão tu perde um vídeo desse. Já pensou? Uma galera aí que já está sabendo dos itens novos aí. Alguns itens que já estavam no PK-XD. Então, é muita coisa que eu acabei soltando aqui já, hein, meu querido. Então, perde, cara. E aproveitando, já quero falar também do meu segundo canal. Está rolando uma série, uma seriezinha lá com o Poodle, cara. Isso mesmo, uma série com o Poodle que a gente está fazendo lá. Então, meu querido, a gente vai zerar o game, vai fechar o game. Então, a gente precisa dar a ajuda de vocês para completar, né, galera? Como vocês aí são experts dentro do Minecraft, estou contando com a sua ajuda para a gente fechar o game. Demorou? Então, galera, com a ajuda de vocês, eu também quero agradecer a todo mundo que foi inscrever nesse meu canal aqui, cara. Já estamos chegando à marca de 40 mil inscritos. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado a vocês, cara. O que fossem vocês, não seria nada esse canal aqui. E... Por que não... Ah, tem que pousar para poder fazer isso. Então, galera. Quero falar com vocês de umas coisas muito legais no PK-XD. Que é o seguinte, atualizações. Atualizações. E uma atualização que está esperando também é a atualização da pizzaria. Sim, a pizzaria está... Ó... Faz tempo que não sai uma atualização para a pizzaria. E quem sabe vai vir uma atualização para a pizzaria. Me ajuda, meu querido. Porque eu já falei sobre atualizações para a pizzaria. Se você não está ligado, corre para o canal ali também. Que eu comentei de algumas possíveis atualizações para o PK-XD. E a pizzaria seria uma delas, cara. Mano, corre no canal. Está perdendo conteúdo divertido aqui. Então, galera. Como eu estava falando. Atualizações de... De... De robozão, mano. Porque o robozão já atualizou algumas vezes. O robozão já teve algumas atualizações. Que ele ficou diferente. É, meu querido. Ele já virou um robozão... É... Como é que ele era? Ele era tudo verde. Era de... Atualização de Halloween. Quem lembra do robozão de atualização de Halloween? É. Mesmo ele era bem... Estranho. Bem bonitão, na verdade. Ao mesmo tempo, né? Porque era... Era divertido ver ele daquele estranho... Daquele jeito. Mas era atualização de Halloween, meu querido. Credo. Quem tem medo de Halloween? Alguém tem... Medim, não, né? Você tem medo de Halloween? Você... Ó, teve gente que não gostou, cara. Não, não acredito. Duvido que não gostou. Comenta aí. Comenta aí se você gostou ou não gostou da atualização de Halloween. Porque ela foi muito incrível. Cara, eu não consigo esquecer. Aquela... Vassoura voadora no PKXD, meu querido. E outra coisa que me marcou também muito foi... O Natal, cara. Sabe por quê? Natal, cara. Eu... Eu entrava no PKXD... E eu... Ficava esquiando, mano. Cara, eu ficava esquiando pra lá e pra cá direto. Era muito bom ficar esquiando pra lá e pra cá direto. Vai dizer... Não, vai dizer que não. É um Natal. Eu acho que o Natal foi um dos minigames mais da hora que teve. Foi aquele... Que não era minigame. Que era apenas andar pela cidade e já era muito legal, cara. Devia ter até um... Opa, o que que aconteceu aqui? Devia ter até um lugar pra gente andar. Até tinha, né? Que era em volta da ilha, mas era pequenininho. Bom, mesmo não era na reta. Mas vamos falar do robozão. Então, galera. O robozão já atualizou umas três... Quais vezes? Eu acho quatro vezes. Quatro vezes ele já mudou de cara. E por dentro também mudou bastante. Mudou que veio o Patch Parade. Antes era só a Crazy Run e veio o Patch Parade. Depois também veio essa nova atualização aqui que ficou muito grande. E veio também isso aqui, ó. A bilheteria. A bilheteria também veio depois. A porta era fechada aqui. Então, galera. Uma porta que a gente vai falar hoje é daquela porta ali que está fechada nesse momento. Até o momento que a gente não sabe. Vamos conversar com o robozinho aqui. Que o robozinho também tem um mistério nele. Ó, eu vou ler pra vocês. Olá. O que achou no salão de jogos? É a loja de bilhetes. Top demais. Trabalhando muito pra ficar tudo lindo. Esperamos que você se divirta muito por aqui. Até a próxima. Beleza. Então era isso que eu esperava. É, o robozinho aqui de dentro aqui. Eu não vou ali porque você... Não, eu vou lá pra mostrar pra você. Não, eu vou mostrar porque tem que... Então, o robozinho aqui também diz... Ele vai falar que tem alguma atualização ainda pra vir. Olá, cidadão PKCD. Fizemos uma grande mudança na Cruiserum. E agora os obstáculos trocam todos os dias. Criando uma nova experiência sempre. Top. Fique de olho. Em breve vamos criar um novo... Novo o quê? Novo o quê? Entenderam? Aí que tá. Galera, já vou falar de novo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o... Que você pode estar perdendo esse conteúdo aqui, meu querido. Cê é doido, cê é doido. Então, galera. O que será que vai atualizar? Eu acho, pra mim... Que uma coisa que foi muito top. Vocês vão concordar comigo ou discordar nos comentários, tá? Vocês vão ver ou não. Foi a atualização de Natal. A atualização de Natal... Nos deu um minigame muito divertido. Que foi... Eu tô com a armadura de voo, não usei voo. Queria subir aqui de qualquer coisa. Que veio um quê? Veio a gente poder patinar no PKCD. Com isso... Veio a grande... Minha grande dúvida, cara. Por que não o PKCD abrir a porta aqui? Construir do lado ali, o outro lado. Uma pista... Assim, ó. Podia ser no tamanho disso aqui, ó. Quadradinha, desse tamanho. Poderia ser tipo um minigame ali dentro de... Patins, cara. Porque patins foi muito legal, cara. Dá até a gente fingir que tá de patinando. Quer ver o... Patinando... Aqui, ó. Ó, tô patinando. Mano, era muito da hora. Era muito da hora ficar patinando pra ir pra cá. Então, cara, sério. Eu gostaria muito de ter essa atualização de novo aqui dentro, cara. Porque daí poderia ir ali dentro, pegar o patins e sair brincando pra ir pra cá. Porque como vocês sabem, o patins era de graça. A gente pegava o patins que nem a bota do coelho e saía brincando por aí. Vai dizer que não seria um minigame muito da hora de voltar a ter de novo no PK-TD. Porque não se sabe nada disso, tá, galera? Por enquanto é só teoria minha que eu tô aqui falando com vocês e quero a opinião de vocês, cara. Se vocês gostaram dessa teoria, se acharam divertida, porque vou desfalar, hein. Essa teoria seria a mais top. Ou outro minigame. Que minigame seria pra essa porta? Uma nova bilheteria? Acho que não, né? Acho que não. Acho que poderia ser muito mais. É um minigame novo tipo esse de A. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal. E fica ligado no próximo vídeo que é muito legal também, tá? Então bora que bora pro vídeo. Ou melhor, até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.